Olá, sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula de História da Música da Escola Livre de Música. A gente está fazendo um resumo dos tópicos da aula. O primeiro ponto que a gente traz é o texto que ficou como um texto de leitura para a semana, é o texto do Fábio Vergara Cerqueira, sobre a imagem pública do músico e da música na antiguidade clássica, desprezo ou admiração. O texto traz uma perspectiva bastante interessante sobre o papel da música na sociedade grega e uma reflexão interessante sobre o valor que é dado ao profissional, ao executante. A gente começa já logo de cara com um elenco grande das atividades musicais que perpassavam a sociedade. Então ele fala sobre o professor, de canto ou de instrumento ou de teoria, o concertista, músico virtuoso e que participava das competições, o compositor, que era também um poeta e com certeza executava suas músicas, as etairai ou pornai, que participavam do ambiente sensual dos simpósios, os jovens citaristas e cantores, os aletai, que acompanhavam desde sacrifícios religiosos e até mesmo a colheita de uvas e azeitonas. Os músicos amadores, que têm um especial destaque, esses seriam os cidadãos em geral que na idade escolar, ao menos no período clássico, aprendiam música para saber distinguir o belo. Esses músicos amadores, os quais receberiam boa parte do aprendizado, a eles que os tratados se referem. O coralista amador, bem como os fabricantes de instrumentos, como aulopóios, e tocadores de trombeta, de crotala, entre tantos outros. Verifica-se um cenário bastante rico de pessoas envolvidas com atividade musical e nem sempre valorizadas da mesma forma. O texto segue falando que a cultura clássica grega conferiu a música um lugar de destaque, definindo-a como formadora do caráter do cidadão, pois possibilitaria o aprendizado da virtude e o desenvolvimento espiritual, enquanto a ginástica caberia o desenvolvimento corporal. Por esses motivos, a tradição aristocrática das cidades gregas garantia o ensino musical como uma etapa básica da formação do jovem, exigindo desde alguns anos de dedicação e estudo do canto e da lira. Essa valorização da música, porém, não acarretava uma valorização do profissional e da dedicação especializada à execução musical, por parte de um cidadão adulto. Aristóteles não hesitava em chamar os músicos profissionais de vulgares e em definir a execução musical como imprópria a um homem livre. Para ele, os cidadãos deveriam dedicar-se à execução musical somente em sua juventude, abandonando essa prática na idade adulta. É nesse recorte, nessa diferenciação que o autor verifica, que a gente pode ver o papel que é atribuído à música feita teoricamente, à música que é prescrita, à música que é tratada enquanto teoria, da música que é feita como profissão, que estaria presente no dia a dia da cidade. Esse modo de valorizar, dessa maneira como se interpreta a atuação do músico profissional, ela diz respeito a uma teoria que chamamos de ideologia de causa final. Nesse sistema mental, o homem age quando utiliza as coisas e não quando as produz. O ideal do homem livre, do homem ativo, é ser universalmente usuário e nunca produtor. O verdadeiro autor de uma obra, de arte, não é quem a modelou. O verdadeiro artífice de um monumento não é quem o ergueu. É o personagem que o desejou e financiou. E quem impôs seu gosto e sua ideologia, ou seja, o encomendador. Seja qual for o seu talento, o artífice permanecerá sempre como um agente executor a serviço de um cliente. Esse é o pano de fundo para a gente entender a ideologia que atravessa esse sistema de valores. Então, assim fica mais claro quando a gente lê Aristóteles, que diz Não é difícil de ver, então, que devem ser ensinados aos jovens os conhecimentos úteis realmente indispensáveis. Mas é óbvio que não se lhes deve ensinar todos eles, distinguindo-se as atividades liberais da serviço. Deve-se transmitir aos jovens, então, apenas os conhecimentos úteis que não tornam vulgares as pessoas que os adquirem. Uma atividade, tanto quanto uma ciência ou arte, deve ser considerada vulgar se seu conhecimento torna o corpo, a alma ou o intelecto de um homem livre inúteis para a posse e a prática das qualidades morais. Eis porque chamamos vulgares todas as artes que pioram as condições naturais do corpo e as atividades pelas quais recebem salários. Elas absorvem e degradam o espírito. Então, daí se compreende, principalmente, não tão somente a diferenciação entre o trabalho teórico e prático da música, mas até dentro daqueles que trabalham no exercício musical na cidade, uma subvalorização. Existiria uma valorização muito maior do professor de música do que aquele que toca do músico profissional. Essa distinção também ocorre. Um estudante de música na juventude deveria aprender através das melodias, ritmos e harmonias corretamente escolhidos, as virtudes que deveriam marcar o espírito do cidadão. Esse aprendizado tem um sentido, tem uma intenção dentro da cidade. Através da educação musical, os ritmos e harmonias se tornariam familiares às almas das crianças, de sorte que elas aprenderiam a ser mais gentis, harmoniosas e ritmadas. Assim, torna-se-iam mais aptas à palavra e à ação, pois a vida de um homem, por toda a par que pensava-se, precisa de harmonia e ritmo. Enfim, o aprendizado de música tornaria as crianças mais civilizadas e daria modéstia à juventude. Em poucas linhas, um pouco daquilo que a gente tratou, né? Essa divisão entre o pensar e a teoria musical e a sua prática, e a valorização de professores e de profissionais musicais envolvidos com a teoria, em detrimento dos artistas e dos músicos em geral. O período contou com diversos teóricos e estabeleceu as bases para a teoria musical. A gente segue com o sistema musical grego, né? Que estabelece a unidade dos tetracordes como fundamental, ou seja, a sequência de quatro tons, como fundamental do sistema. Então, a gente tem grupos de tetracordes que se encaixam, né? O tetracorde hiperboláion, o tetracorde deselgmenon, o tetracorde meson e o tetracorde hipaton, formando o sistema perfeito maior grego. A gente falou um pouquinho dos ambientes em que essa música é feita, né? Citando aquele exemplo de Sócrates, do ambiente de um simpósio. Então, ele relata que quando as mesas foram removidas e os convidados tinham feito suas libações e cantado em Graças aos Deuses, um homem de Siracusa providenciou o entretenimento. Com uma excelente tocadora de aulos, uma dançarina, daquelas treinadas para apresentações acrobáticas, e um garoto na flor da idade que tocou Lira e dançou belamente. O homem ganhava sua vida apresentando esse espetáculo. Quando a tocadora de aulos tocou para eles e o garoto a Lira, aparentemente com satisfação de todos, Sócrates disse Realmente, Carias, você está nos divertindo perfeitamente. Não nos deu somente uma refeição, além de qualquer crítica, como nos oferece os mais prazerosos espetáculos e sons. É um relato do ambiente em que essa música acontecia, já prevendo a figura do produtor musical, porque a gente tem a tocadora de aulas, a dançarina, o menino tocando, e um empresário, a pessoa que trabalha, que representa eles. E, por fim, a gente apresentou alguns dos timbres que acompanharam o período. A gente fala sempre da importância dessa loteria que está se imaginando. Então, a gente tem instrumentos que são feitos de objetos resgatados da natureza. Então, a cabeça de animais, os chifres, galhos de árvore, o casco de tartarugas, o couro dos animais. Música Tudo isso formando as estruturas para liras, para instrumentos diferentes. E, por outro lado, também instrumentos que já esboçam um grau técnico maior, como o forminques, como a cítara, que já são instrumentos com alguma engenharia. Música Então, a gente passou pelos instrumentos das liras, depois do forminques, comentamos um pouquinho dos instrumentos da família das liras, destacando personagens que tratam essa reconstrução, digamos, uma música de época antiga, como o Michael Levy, que tem um trabalho muito bacana. E depois chegamos aos instrumentos de sopro, em especial aulos, fechando nossa aula. Muito obrigado. Então, a gente termina aqui. Música Música